E aí pessoal, trocamento de atras, amor, muito lindo, meu dia, meu irmão. Eu gosto de filmar, trocamento de atras, trocamento de atras, trocamento de atras, Puxa com uma mistura escura. Vamos viajar e ir com a serra, galera. Fala, galera, duas serras lá das Bahia. Inscreva, ative o sininho. Tá voando!